Muito bem, então, essa é a Rádio BJFM 104,9, falando aqui diretamente dos estúdios, jornalista Geraldo Blota, aqui em Ribeirão Bonito, para o mundo. Depois de Luiz Penido, lá da Tupi do Rio de Janeiro, depois de Mauro Alexandre Zioni Betting, agora aqui nosso terceiro convidado aqui da Rádio BJFM, Milton Neves. Boa tarde, Milton. Boa tarde, Adriano. Tudo bem, Milton? Estamos bem, rapaz. Estava falando do GB, aí me emociono, gostava muito do GB. Bom, e essa é a minha última pergunta do GB, já que você falou do GB, queria que você contasse um pouquinho da história de Geraldo Blota. É, cheguei no Jovem Pan em 72, ele já tinha saído, e ele fez uma dupla espetacular com o José Val Peixoto, e o José Val foi para a Rádio Bandeirantes, e ele foi para a Rádio Tupi. No meu site, na sessão que ele levou, tem foto dos dois juntos lá na Rádio Tupi, porque depois o José Val foi para a Tupi também. E marcaram época, e o GB, ao longo desses anos, doente, ele sempre me ouvia na Rádio Jovem Pan, na Rádio Bandeirantes. Eu tenho uma entrevista que eu disponibilizei no meu site, na página dele na internet, no meu site, no MiltonLives.com.br, na sessão que o fim levou, de mais de uma hora, em que ele conta as épicas passagens dele no rádio, e também na TV Gazeta, quando eu cheguei em São Paulo em 72, tinha uma mesa redonda na segunda-feira, chamada Futebol com Onze, com Milton Peruzzi, GB, todos morreram, rapazes. Milton Peruzzi, Geraldo Blota, João Batista, TV, que era o Paulo Vinícius, Paulo Vitor, João Batista, um doutor que veio do Maranhão, não, veio de João Pessoa, do Maranhão veio Barbosa Filho, que morreu também, quebrava o pau lá. Tinha também o Zé Italiano, que quebrava o pau pelo Corinthians, Zé Silveira, um lúcido São Paulino, que morreu em Joinville, mas ele era do Vale do Paraíba, e morreu também o Perão de Castro, Perão de Castro, que era o defensor do Santos na mesa lá. Daquele time só tá vivo, dá uma pessoa, entendeu? E aí o Roberto Petri também, e o GB quebrava o pau, ficava nervoso e tal. E a página dele no meu site tá muito bonita, mostrando momentos dele na TV Record, na TV Gazeta, na Rádio Gazeta, na Rádio Tupi e na Rádio Jovem Pan. É isso daí, né Milton Neves, a gente fez aqui uma homenagem em vida aqui para o GB, inclusive até você gravou um depoimento aqui, o estúdio jornalista Geraldo Blota. Bonito, bonito, parabéns pela homenagem. Eu tive a oportunidade de fazer no Supertech da Band no terceiro tempo, então na Record, as duas últimas homenagens na TV Brasileira em vida, o Tele Santana. Isso é agora do pessoal esperar pra morrer, pra depois homenagear, é hipocrisia, entendeu? Você tem que homenagear o cara em vida, é o que eu tenho procurado fazer, através da página minha na internet, o Sessão que se levou, que eu costumo chamar de o Google da Memória Esportiva Brasileira, todo mundo entra lá. E não é só jogador de futebol não, tem jornalista também como o próprio GB, José Valpeixoto, temos lá o Pedro Luiz, Mário Moraes, nossa mãe do céu, o Fiore Giliotti, temos todo mundo lá. Mortos e vivos, grandes homenagens aos grandes homens que fizeram pelo microfone a beleza e a transmissão do esporte desse país. No site miltonneves.com.br, além do quadro que enfim levou, o que mais que pode encontrar no site? Ah, tem a minha biografia, nós temos também o blog, o pessoal pode opinar, tem meus colunistas, nós temos as notícias diárias, tem a minha história no rádio, tem a MN Eventos, os eventos que eu participo em termos de filantropia, em termos de eventos comerciais também, nós temos MN Rádio, muitas gravações na época da Jovem Pan e agora da Rádio Bandeirantes, o jornal agora São Paulo, a minha coluna está disponibilizada também, as minhas colunas da revista Placar, e temos também a sessão antes e depois, que o pessoal vai clicando e vai vendo como é que era o jogador ontem, como é que ele era, como é que ele está, a minha biografia, e tem também o espaço do torcedor, em que você liga, em que você clica e dá a sua opinião, tem o Pergunte ao Milton, então é um site completo que nós estamos aí batendo 10 milhões de perdidos por mês, tudo baseado principalmente na memória esportiva do país. Muito bem, Milton Neves, como é que foi o começo da sua carreira? Olha, eu comecei na Rádio Continental de Muzambina, na pequena rádio do interior, como aí você está aí no interior, e o interior é a grande universidade do rádio, né? Os grandes profissionais do rádio e da televisão começaram no interior. Agora, a história é cumprida, já conhecida, o teu ouvinte, Adriano, pode clicar em biografia em miltonaves.com.br, tem tudo lá, porque senão eu vou ter que falar 40 minutos. Qual é o seu maior momento como jornalista? Olha, eu dessa parte fiz muita coisa boa no rádio, fiz alguma coisa na televisão também, mas principalmente no rádio, fiz muita coisa ruim também, já errei muito, ninguém acerta todas, até o Pelé perdi a pênalti, mas eu fiz uma cobertura da Copa de 90, fui o primeiro plantão esportivo aí numa Copa, porque eu sou de estúdio, não sou de estádio, e lá estava uma crise econômica desgraçada, a época com o Collor, então a jovem procurou o Claudio Karsug, o Orlando Duarte, os profissionais da época, e eu fui para a Copa do Mundo, com a equipe pequena, e eu fui lá repórter, eu fui comentarista, eu fui coordenador, eu fiz tudo lá, eu fui plantão esportivo, fiz terceiro tempo lá em Roma, e transmiti uma missa do Papa também, mas o que mais me emocionou foi cobrir pela jovem, pela macabia de lá em Israel, em 85, 89 e 93. Costumo dizer que você não pode morrer sem conhecer Israel, independente do aspecto bélico lá, envolvendo as religiões monoteístas, o judaísmo e o islamismo, mas é em relação ao aspecto de religião, é uma região conflagrada, uma região bélica, mas por mais incrível que pareça, é também agrícola, porque o judeu conseguiu, através do sistema de gotejamento do computador, transformar areia e pedra em tudo verde, como que fosse Araraquara ou Ribeirão Preto, é uma coisa impressionante, agora o aspecto bíblico que envolve lá, eu precisaria de 50 anos para contar a história aqui, porque ali simplesmente o mundo foi fundado, ali tivemos a morte, o nascimento, a morte e a ascensão de Cristo, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Maomé aos céus, rompendo o rochedo, nós tivemos ali a criação do mundo, com aquelas pedras amarelas dolomitas, que são testemunhas de tantos séculos e séculos e séculos, e você tem ali também, dentre nós, milhões e milhões de relíquias religiosas, você tem o Muro das Lamentações, o que restou do Templo de Salomão, a fé do judeu ortodoxo é uma coisa impressionante, entendeu? Então, os árabes também, que chamam Jerusalém de Al-Quds é santa, e os judeus chamam Jerusalém de Jerusalém, é indivisível, e eu sou casado com uma árabe, eu gosto muito dos árabes, gosto muito dos judeus, mas então eu costumo dizer, vá Israel, vá conhecer onde nasceu o mundo, onde Cristo andou, ali é realmente uma coisa impressionante, tá bom rapaz? Mais uma pergunta aqui, qual a sua opinião sobre o jornalismo esportivo no Brasil? Temos um ótimo jornalismo esportivo, ninguém cobre o produto de futebol melhor do que o jornalismo esportivo do Brasil, de rádio, jornal, televisão, internet, ninguém narra futebol no rádio, tão bem quanto o locutor brasileiro. Você gosta dos ex-jogadores comentando o jogo? Claro, é uma tendência, eu sou um jornalista profissional diplomado, a maioria, no entanto, que está ocupando os cargos importantes no jornalismo esportivo, e até no jornalismo econômico e político, a maioria não é formada, mas eu acho que jornalista, não precisa de diploma, eu sou diplomado, desde 77 nas faculdades objetivos, na época nem o NIP era supero, Sociedade Universitária Paulista de Ensino Renovado, do objetivo, mas foi legal para mim, porque eu conheci grandes professores que militavam no rádio, na televisão, e por aí eu tive a oportunidade na Jovem Pan, em 72. Mas a faculdade melhor que existe para o jornalista é a faculdade do interior, a faculdade do talento, que Deus dá para a pessoa, você apenas aprimora na faculdade, tem alguns aspectos profissionais, e depois você, no entanto, vai desenvolver a sua capacidade na mídia impressa, de jornal e de revista, na mídia eletrônica, na rádio, televisão e internet. Mas se você não tiver talento, não adianta ter diploma, ao contrário do engenheiro, do advogado, do dentista, do médico, que é claro, todos rigorosamente têm que ter diploma, para mim, jornalista não precisa não. José Suvério, o maior narrador do país, não tem diploma. O Galvão Bueno, para mim, o maior jornalista do Brasil, polêmico ou não, ele é diplomado, acho que em educação física, e não em jornalismo. Hélio Gaspari, da Folha de São Paulo, que é considerado o maior jornalista desse país, no cômputo geral das coisas, também não é diplomado. Entendeu? Então é isso aí. O que você jamais faria como jornalista? Ah, receber dinheiro do entrevistado, enquanto você entrevista, fazer negócio comercial com o cara. Vamos aqui com perguntas e com respostas rápidas. Faz mais três perguntas, porque o tempo urge. É, verdade. O melhor comentarista de futebol? É o Casagrande, na televisão. E ele está para voltar aí, você está sabendo? Está, se Deus quiser. O melhor narrador de TV e rádio? De rádio, tecnicamente, os dois mais brilhantes da história foram Pedro Luiz Ontem e José Suvério Hoje. Agora, o mais emblemático, o Fiore Giliotti, entendeu? Que é o meu ídolo de infância. E o mais explosivo de todos foi Osmar Santos. Agora, na televisão, o Galvão Bueno hoje é o melhor, mas o Luciano do Vale atingiu um patamar que ninguém atingirá. Ele caiu, ele não está mais naquele top de linha 9.5, 9.8. Mas a voz maravilhosa fez grandes eventos e tudo quanto é tipo de esporte, fantástico o Luciano. Mas eu também já tive um posicionamento melhor. Tudo que sobe e desce, avião, ação, carreira, entendeu? O avião desce de qualquer jeito, ou na porrada ou na explosão ou normalmente que a maioria das vezes acontece. Agora, o Galvão Bueno hoje é o melhor, mas no conto geral das coisas, o melhor foi o Luciano do Vale. Agora, o que mais emocionou o país foi o Geraldo Zé de Almeida na Copa de 70, em branco e preto. O pessoal tem imagens aí coloridas e tal, mas isso é tudo tape. Ao vivo, só mesmo o governo da ditadura que viu na Embatéu lá alguns privilegiados viram a Copa do Mundo de 70 a cores, ou em cores. E nós do povão vimos em branco e preto. E a narração foi tão fantástica do Geraldo Zé de Almeida que ele narrava um terço dos jogos. O outro um terço era do Fernando Solera da Bandeirantes, o outro um terço do Walter Abrão da Tupi e ele pela Globo. Mas ele foi tão marcante que a turma pensa que ele narrou sozinho. Ele foi o que mais emocionou o país na história porque foi a primeira vez que tivemos uma Copa do Mundo ao vivo para o Brasil na televisão. O Milton Neves última pergunta aqui qual a seleção de todos os tempos e a de hoje? O maior time de futebol do clube da história e nunca mais vai ter igual é Gilmar Lima Morizal Muzito Calvé Darval Margal Coutinho Telepepe. Agora fazendo uma seleção ideal de brasileiros aí eu ficaria com Gilmar dos Santos Neves Carlos Alberto Torres Mauro Ramos Oliveira Roberto Dias e Marinho Chagas. Eu ouso cometer um sacrilégio e dizer que o Marinho Chagas jogou mais do que o Nilton Santos. Meio campo eu coloco Dino Sani que foi muito mais rei da Itália do que o Falcão. A página do Dino Sani no meu site mostra quem foi esse sujeito porque no tempo dele não tinha internet não tinha satélite não tinha televisão. Foi um sucesso secreto. Aliás, se o Pelé tivesse tido 1% da televisão do Ronaldo Fenômeno ele seria milhões de vezes mais rei do que é. Então meu time é Gilmar Carlos Alberto Torres Mauro Ramos de Oliveira Roberto Dias e Marinho Chagas Dino Sani e meio campo Dino Sani Dino Sani Zizinho no ataque Garricha Romário Pelé e Edu. Agora, com outra seleção que você quer? a seleção atual atual agora se você fosse o técnico atual hoje eu não vou dar não viu? Não Seleção hoje eu não vou dar não sabe? Hoje ele é duro demais tudo jogador mais ou menos o Júlio César goleou o titular mas é um goleiro mais ou menos entendeu? A Becaiada lá o como é que chama lá o rapaz que nasceu em Brasília revelado em 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 que tá lá na Alemanha tanto tempo aí o Becão nosso lá como é que chama? Lúcio Isso Então o Lúcio se ele joga na época do João Camargo e do João Madino vamos jogar ele nem treina mas é titular da seleção brasileira o Kaká que é um grande bom caráter tem que ser titular Kaká também é um grande jogador foi o melhor do mundo mas se vai treinar com o Coutinho na Vila Belmiro fica na reserva entendeu? Ademar Pantera Tupanzinho que esses caras jogaram de bola morreram tudo pobre agora hoje qualquer pé de chinelo aí vai pra Europa ganha um milhão dois milhões três milhões de dólar pra ir dali dois milhão o Silvio Souza do Corinthians foi embora do Flamengo outro dia já voltou ganhando quatrocentos mil por mês o Fabão no Santos ganha trezentos mil por mês o Pelé 59 com dezenove anos o maior jogador do mundo ganhava mil dólares por mês uma vergonha que tá acontecendo cara e esse pepino aí do Robinho essas coisas do Ronaldo é porque esses caras eles nascem pobres ficam ricos muito rapidamente e o Robinho tem um tremendo de bom caráter o Ronaldo também é um tremendo boa gente mas é tanto dinheiro tanto dinheiro que o cara pensa que é rei do mundo é deslumbramento as pessoas fazem isso não por desvio de caráter mas por desvio por deslumbramento o Robinho eu conheço entre aspas o Deide Neném ele me chama de Fio Preto ele fala meu nome é só tem o Fio Preto porque eu fui o primeiro a colocá-lo na televisão em rede nacional duas vezes inclusive na primeira vez o diretor não queria que ele entrasse dizendo que ninguém conhecia o moleque aí ele falou ele falou fora do ar pra mim você não vai se arrepender não o diretor não quer deixar eu entrar porque eu não dou ibope um dia ele vai ter que chorar no meu pé pra vir aqui e daqui dois, três meses vou ser titular o Santos vou ser campeão brasileiro vou pra seleção e vou pra Barcelona na época todo mundo falava ir pro Barcelona hoje a turma fala ir pro Real Madrid pra Inglaterra que tá pagando muita grana e tal então Robinho pra jogar essa pisada de bola aí também tem que jogar Robinho, Cacá e Mainov um grande abraço pra você Adriano e também bocão hoje porque eu trabalhei toda de madrugada que negócio todo e outro dia a gente bate mais um papo e viva Geraldo Boa tá bom? Obrigado Milton Neves um abraço um abraço